Em Molina, nos Estados Unidos, em nosso quinto dia de evento com a CAEP Viagens Técnicas, estamos fazendo uma visita ao escritório central da John Deere. Aqui, neste complexo, o presidente realiza seu trabalho. O local também é aberto ao público para fazer visitas aos maquinários dos mais modernos e também àqueles que fazem a história da empresa. Em questão da empresa como incentivo, como vocês enxergam uma viagem técnica com roteiros importantes para o agricultor rural? Nós somos da região de Maringão, onde nós temos duas empresas. Uma que é uma distribuidora de insumos chamada Ferrari Zagato. Nós temos também uma indústria de fertilizantes especiais chamada Forte Green. E já há 10 anos, nós trazemos os nossos principais clientes para os Estados Unidos para esse tipo de viagem técnica. Então, a CAEP está nos apoiando esse ano. E o objetivo principal da viagem é a gente permitir ou fazer com que essas pessoas que nos acompanham possam conhecer um pouco mais sobre as tecnologias que existem nos Estados Unidos. Nós vamos também participar da feira. Então, quer dizer, lá como nós temos dentro da Forte Green também, nós temos fornecedores nossos aqui nos Estados Unidos. Então, também nós propiciamos a eles conhecer os nossos fornecedores aqui para que eles possam entender melhor de onde vêm os produtos, para que eles possam utilizar em suas propriedades, além de conhecer isso tudo e ver que aqui existem tecnologias, que parte disso pode ser levado para lá, e, enfim, melhorar o relacionamento e permitir que eles todos tenham acesso a essas informações. É muito legal nós do Paraná poder estar aqui, né? Primeiro de uma cooperativa igual a Cocamar, poder conhecer novas tecnologias e, é claro, pegar essa tecnologia que existe aqui nos Estados Unidos e tentar levar para nós, para poder colocar em prática lá na nossa região, vamos dizer, conforme as nossas possibilidades. É interessante, legal a gente ver a dificuldade que a agricultura encontrou lá no passado com essas máquinas antigas, né? E poder ver essas máquinas tão tecnológicas e tão avançadas em tecnologias, né? Para poder nos ajudar hoje no nosso dia a dia, na nossa produtividade. A nossa diferença de plantio, aqui a gente vê que as plantas são muito bem colocadas, muito bem distribuídas e tem algumas adubações diferentes que acho que a gente consegue fazer uma adaptação e levar para o Paraná. A propriedade que eu atendo é uma propriedade na região noroeste do Paraná, então é um solo de arenito, é um solo que consiste em 15 a 20% de argila. É solo difícil manejo, então a gente fez um manejo, uma integração lavoura-pecuária, conseguindo lançar palhada, matéria orgânica, que é o que acontece aqui nos Estados Unidos, que eles têm uma facilidade muito grande em manter a matéria orgânica por causa do inverno, que congela tudo e a matéria orgânica fica para o restante do ano. A gente tenta trazer essa matéria orgânica com a integração lá no Paraná para conseguir altos níveis de produtividade. E assim ter uma adubação verde e um solo que retém mais adubo do que normalmente no arenito, que lixivia quase toda a adubação que a gente vem jogando. Em dois anos consecutivos, a gente chegou na marca de 88 sacas por hectare. Isso tudo estimulado por um concurso de produtividade que existe dentro da cooperativa e para aumentar o desenvolvimento da região, que é uma região de muito... que antigamente não acreditava que podia ter a agricultura lá. É forte na pecuária e de 5, 6 anos para cá está muito forte na agricultura, crescendo a cada ano. Sempre é uma satisfação estar aqui porque a gente sempre está buscando procurar novas alternativas para aplicar no dia a dia nosso. E como existe uma constante transformação e evolução nas coisas, é muito importante vir para cá, ir para outros países, sempre buscando novas alternativas, né? Nem todas são adaptáveis a nós, a nossa situação. O Brasil é um país muito complexo, né? Mas, do ponto de vista aqui, a gente fica contente hoje, aqui presente graças aí à colaboração da Forte Green, buscando inovação, né? Então, a gente vê que tem muita coisa nova que pode ser adaptada e isso para nós é muito importante. Eu tenho uma preocupação muito grande, porque eu ajudo com informação técnica um grupo grande de engenheiros agrônomos no Brasil, então eu procuro sempre levar fotografias, imagens, tratos culturais nas culturas, explicar o que é que aqui se adapta e para nós não se adapta, a situação deles nos Estados Unidos política, a situação nossa política, a gente faz comparativo. No Brasil, nós estamos aí um pouco atrás dos americanos, mas com as novas tecnologias que estão já chegando para nós, nós poderíamos chegar perto do americano, mas não chegar a ganhar do americano. Podemos produzir, sim, perto. Nossas terras são diferenciadas daqui do americano. O americano tem uma possibilidade melhor de produção. Nossa lá é mais terras mais laváveis, mais mistas, areias. E aqui tem uma terra que tem na terra, não sai da terra. Então, a produção aqui são maiores e eles com as tecnologias novas que eles têm, eles conseguem ultrapassar nós com muitas produções.